A festa estava animada Na brasa assando Uma moça aprendia A dançar um, dois e três Ao som desta melodia O bailinho português Cantai meu povo, cantai Esta moda outra vez Dançai meu povo, dançai O bailinho português Cantai meu povo, cantai Esta moda outra vez Dançai meu povo, dançai O bailinho português A festa continuou O povo sempre dançando Esta moda outra vez Dançai meu povo, dançai O bailinho português A festa continuou O povo sempre dançando A madrugada chegou A noite foi se afastando A moça rudubiava E a noite inteira dançou Meu povo feliz cantava E a festa nunca parou Cantai? Cantai meu povo, cantai Cantai meu povo, cantai Cantai meu povo, cantai Esta moda outra vez Dançai meu povo, dançai O bailinho português Cantai meu povo, cantai Esta moda outra vez Dançai, meu povo, dançai O bailinho português Cantai, meu povo, cantai Esta moda outra vez Dançai, meu povo, dançai O bailinho português Vem cantar-me ao chinolo A ser esplente A um ramo de oliveira A lua espera O amor que tu lhe das É um momento Que lhe chega Quando lhe chega A primavera Vem cantar-me ao chinolo A um ramo de oliveira A lua espera Por amor Se canta a vida Por amor Se canta a arte E eu perdida A procurar-te E eu perdida A procurar-te Vem depois trazer o mico Pente o ramo Vem deitá-lo A procurar-te E eu perdida A procurar-te E eu perdida A procurar-te Poderás depois voar Terras existentes A procurar-te A procurar-te A procurar-te Se canta a morte Se canta a arte Se canta a vida A procurar-te E eu perdida A procurar-te Por amor Se canta a vida Por amor Se canta a arte E eu perdida E eu perdida A procurar-te E eu perdida A procurar-te E eu perdida E eu perdida A procurar-te Quando olho pra você Quando olho pra você Eu não sei me controlar Eu não sei me controlar Não segura o meu desejo Não segura o meu desejo Fico toda pra te amar Fico toda pra te amar Nos teus olhos te amam Nos teus olhos te amam Deixa tudo em prazer Deixa tudo em prazer Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar Usa o bocadinho em você Usa o bocadinho em você Ai, eu vou, eu vou Tentar ficar contigo Eu vou, eu vou Se você correr perigo Eu vou, eu vou Quero ver essa paixão Ai, eu vou, eu vou E perder nesse romance Eu vou, eu vou Se você me der uma chance Eu vou, eu vou Invadiu teu coração Quando olho pra você Quando olho pra você Eu não sei me controlar Eu não sei me controlar Não segura o meu desejo Não segura o meu desejo Fico toda pra te amar Fico toda pra te amar Nos teus olhos te amam Nos teus olhos te amam Todo jeito tem prazer Todo jeito tem prazer Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar Pois é porque tem você Pois é porque tem você Ai, eu vou, eu vou Tentar ficar contigo Eu vou, eu vou Se você correr perigo Eu vou, eu vou Quero ver essa paixão Ai, eu vou, eu vou E perder nesse romance Eu vou, eu vou Se você me der uma chance Eu vou, eu vou Invadiu teu coração Ai, eu vou, eu vou Tentar ficar contigo Eu vou, eu vou Se você correr perigo Eu vou, eu vou Quero ver essa paixão Ai, eu vou, eu vou E perder nesse romance Eu vou, eu vou Se você me der uma chance Eu vou, eu vou Invadiu teu coração Quando eu olho pra você Quando eu olho pra você Quero sem me controlar Quero sem me controlar Não segura o meu desejo Não segura o meu desejo Fico tudo pra te amar Fico tudo pra te amar Nos teus olhos te amo Nos teus olhos te amo Eu tô cheio tudo em prazer Eu tô cheio tudo em prazer Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar O sabor que tem é você O sabor que tem é você Eu tô cheio tudo em prazer Ai, eu vou Tentar ficar contigo Eu vou, eu vou Se você correr perigo Eu vou, eu vou Quero ver essa paixão Ai, eu vou E perder nesse romance Eu vou, eu vou Se você me der uma chance Eu vou Invadiu teu coração Eu vou Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão A nua laste por detrás da vez de mata Mas parece um sol de prata Prateando a imensidade A gente pega na viola e ponteia E a canção é lua chia Que as pazes nasceram o coração Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão Mas como é lindo ver depois por intimado Deslizar calmo o regato Transparente, ou não Transparente por detrás do céu Não há, oh gente, ou não Não há, oh gente, ou não Lua como este do sertão Coisa mais bela Coisa mais bela neste mundo Coisa mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste No sertão se faz chorar Parece até um andalua A lua aqui de escama Escondida na garganta Neste galo solução Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão Ai que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando Folhas chegas pelo chão Este luar é da cidade tão escuro Não tem aquela saudade Do luar a do sertão Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão Não há, oh gente, ou não Luar como este do sertão Não há, oh gente, ou não Não há, oh gente, ou não Adorar o meu caminho Por mais amigos que tenho Sinto-me sempre sozinho De que vale ter a chave de casa para entrar Ter uma nota no bolso Para siga a possibilidade A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o som brilha Como a cevista a chover Para mim, hoje é janeiro Está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Passo horas no café Sem saber para onde ir Tudo ao volder Tão feio Só me apetece fugir Vejo uma noite ao espelho O corpo sempre a mudar De manhã, hoje é janeiro Que o velho tem para me dar A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o som brilha Como a cevista a chover Para mim, hoje é janeiro Está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Vou por aí As escondidas A espreitar as janelas Perdido nas avenidas E achado nas fielas Deu meu primeiro amor Foi um trapézio sem rede Está da frente, por favor Estou entre a espada e a perda Não vejo como isto é a duro Ser jovem não é um posto Ter de encarar o futuro Com borbulhas no rosto Porque é que tudo é incerto Não pode ser sempre assim Se não fosse o rock and roll O que seria de mim? A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o som brilha Como a cevista a chover Para mim, hoje é janeiro Está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Não há Não há Estrelas no céu 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 Saudades do verão que já passou Aquele nosso amor que então começou E no fim das férias ao dizer adeus Meus olhos ficaram tão presos nos rios Foi na tua terra que eu te conheci Mas tenho vivido tão longe de ti Tu és português, és meu país Já passa-te comigo e serás feliz Tu és português, és minha paixão Eu quero-me casar contigo neste verão O tempo passou, saudades do ti Foi o que ganhei, foi o que eu sofri Eu quero, meu homem querido Quero estar ao meu lado, para o resto da vida O nosso romance foi lindo a valer O que então vivemos, não vou-te esquecer Tu és português, és meu país Casa-te comigo e serás feliz Tu és português, és minha paixão Quero-me casar contigo neste verão O que eu te conheci? Tu és português, és minha paixão Quero estar ao meu lado, para o resto da vida O que eu te conheci? Tu és português, és minha paixão Quero estar ao meu lado, para o resto da vida Tu és português, és meu país Casa-te comigo e serás feliz Tu és português, és minha paixão Quero-me casar contigo neste verão Tu és português, és meu país Casa-te comigo e serás feliz Tu és português, és minha paixão Quero-me casar contigo neste verão Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras O que será desta minha vida? Sem o seu amor, sem o seu carinho Eu vou sofrer por este mundo Eu vou sofrer por este mundo sem rumo Igual a um passarinho Quando perde o seu ninho Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai jogar o nosso amor por terra Pois há tanto tempo eu vivo alimentar O meu tempo é uma esperança Que um dia mais tarde com você me casar Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora Se as brigas são coisas passageiras O que será desta minha vida Sem o seu amor, sem o seu carinho Eu vou sofrer por este mundo sem lume Igual um passarinho quando perde o seu ninho Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai jogar o nosso amor por terra Pois há tanto tempo eu vivo a alimentar Esse meu tempo é uma esperança Que um dia mais tarde com você me casar Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora 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 As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora Hey, Jill, não fique assim Sabe, a vida ainda é bela Esqueça de tudo o que aconteceu Amanhã será um novo dia Hey, Jill, pra que chorar? Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser esta tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar? Mas vale tentar viver de esperança Nananana, nananana, nananana Ei, Jill, olha pra mim Veja o dia como está lindo Esqueça de tudo o que aconteceu Amanhã será um novo dia Amanhã será um novo dia Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser esta tristeza Se alguém te faz sofrer E pra que lembrar? Mas vale tentar viver de esperança Nananana, nananana, nananana Hey, Jill, não fique assim Sabe a vida ainda é bela Esqueça de tudo o que aconteceu Amanhã será um novo dia Amanhã será um novo dia E aí, Jill, pra que chorar? Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza 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 Amém. Dizia que me amavas linda morena Sabia que me enganavas desde pequena Amor como teu amor já não vale a pena Mas sabes que não sou louca por ti amor O meu coração me diz e ele não se engana Que ainda he de prender tua alma cigana Um dia irás seguir-me por onde eu for Um dia virás sou louco por ti amor Virar os teus olhos negros, beijar teus óbvios de mel Descobrir os teus segredos, um pedacinho do céu É o dia em que tu me queras, é o dia em que tu me queras Eu vou bailar, eu vou bailar Eu dia em que tu me queras, eu dia em que tu me queras Eu vou bailar, eu vou bailar Eu dia em que tu me queras, eu dia em que tu me queras Eu vou bailar, eu vou bailar Virar os teus olhos negros, beijar teus óbvios de mel Descobrir os teus segredos, um pedacinho do céu Virar os teus olhos negros, beijar teus óbvios de mel Descobrir os teus segredos, um pedacinho do céu É o dia em que tu me queras, é o dia em que tu me queras Eu vou bailar, eu vou bailar Eu dia em que tu me queras, eu dia em que tu me queras Eu vou bailar, eu vou bailar Eu dia em que tu me queras, eu dia em que tu me queras Eu vou bailar, eu vou bailar